E as unidades do Atende Fácil da Prefeitura de Goiânia vão receber durante toda essa semana o contribuinte interessado em quitar débitos municipais em atraso. As pessoas vão ganhar até 80% de desconto dos valores das multas e dos juros. As quatro unidades da Atende Fácil realizam negociações de débito durante essa semana. Seu Vicente está com pagamento do IPTU atrasado desde 2016 e veio negociar a dívida. Negociar a dívida de um lote, que eu comprei há dois anos atrás, aí eu vim negociar com o povo, nunca pagou o imposto lá, aí eu vim negociar que eu comprei o lote lá, agora eu estou querendo negociar para ficar bom. Qual o valor dessa dívida? Estava a 11 mil, aí eu acho que o juiz agora baixou. Não sei da certeza do que vai ser agora mais não, mas vai baixar um pouco. E os contribuintes podem realizar negociações de débito referentes ao IPTU, ISS e STI. Os débitos podem ser pagos à vista ou parcelados até 40 vezes. Aquele contribuinte que quer negociar sua dívida tem que trazer um comprovante de endereço, a relação do débito, se é relativo ao IPTU ou ISS e o documento pessoal. O desconto pode ser até 80%, vai depender da natureza do débito e de quando ele está vencido. Durante toda a Semana Nacional de Conciliação nós estamos fazendo a negociação de débitos vencidos até 31 de outubro de 2019. Contudo, o desconto é variado. Aquele contribuinte que em algum momento já parcelou essa dívida ou já teve reparcelamentos dessa mesma dívida, ele terá um desconto menor. Até para a gente legitimar quem nos procura pela primeira vez e vai ter o parcelamento do seu débito. Aquele que nunca parcelou sua dívida vai ter um desconto percentual maior que pode chegar até 80%. As negociações à vista podem ser feitas também pelo site economia.gov.br. A expectativa de arrecadação é de 8 a 9 milhões e cerca de quase 5 mil atendimentos.